Por que será que algumas empresas estão saindo da B3, a nossa bolsa brasileira, e olhando para a bolsa americana, norte-americana, lá nos Estados Unidos? Bom, tem uma série de motivos que eu quero trazer para vocês hoje, mas eu também quero trazer para vocês aí alguns casos específicos, que às vezes tem alguns motivos específicos de algumas empresas, né? A gente está vendo Banco Inter, lojas americanas, LocalWeb, próprio Nubank, né? Pensando no IPO lá fora. Então, acho que cabe a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso, entender o que está acontecendo com a nossa bolsa de valores aqui, que está fazendo com que algumas empresas olhem lá para fora, lá para a gringa. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, e já quero pedir também, gente, para que vocês cliquem no link que está aqui embaixo da Clear, para vocês abrirem conta lá, negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Quando acontece isso de uma empresa sair da nossa bolsa de valores e ir para o mercado americano, para a bolsa americana, geralmente acabam sobrando duas opções para os acionistas. Ou fazer a conversão para BDRs, que são os Brazilian Depositor Receipts, que são os recibos dessas ações, né? Então, é um ativo que vai ser lastreado por essas ações, que vão ser negociadas na bolsa lá fora, né? Que te dão direito a dividendos, vai se mover conforme a volatilidade da ação, mas também tem interferência do câmbio. Então, se o dólar sobe, se o dólar cai, tudo isso impacta também na sua rentabilidade. Ou uma outra opção acaba sendo justamente vender essas ações, seja em um programa de recompra de ações da empresa, ou seja você vendendo ali no mercado. Para esses dois casos, é muito importante você ficar sempre muito atento ao site de RI, que é o site de relacionamento com o investidor, para você entender exatamente qual vai ser a conversão entre as suas ações para os BDRs, para você entender se vale a pena, se eles vão fazer a compra dessas ações, qual o valor que eles vão pagar, se vai valer a pena, para você poder tomar a melhor decisão. Lembrando que cada caso pode diferir de um caso. O que acontece com uma não necessariamente vai acontecer com todas. Por isso que é importante que você tenha alguma empresa que está fazendo esse movimento, ler todos os documentos e os comunicados e fatos relevantes que essa empresa divulgar no site de RI. Mas beleza, gente. O que a gente já viu por aqui, né? Nós vimos, alguns anos atrás, por exemplo, a XP e a Stone fazendo o IPO diretamente lá fora. Depois de um certo tempo, elas passaram a oferecer os BDRs aqui no Brasil. Ou seja, elas começaram lá fora e depois vieram para cá com os BDRs. O que a gente está vendo agora é justamente algumas empresas fazendo um movimento contrário. Algumas empresas, elas já estão aqui na nossa Bolsa de Valores, porém, agora elas querem sair daqui, ir para o mercado norte-americano e aí emitir os BDRs e deixar os BDRs aqui na nossa B3. Que casos são esses? Acho que Banco Inter foi um que eu já falei aqui no canal, fiz vídeo quando saiu a notícia e tudo mais. Então, ele aprovou essa saída da B3 e aí acabou aprovando nessa reestruturação da empresa lá fora. Eles vão fazer isso através de uma holding. Nós temos também a própria questão da LocalWeb, que já começa a fazer um esboço dessa reestruturação. A própria Americanas, a própria Natura também. Então, algumas empresas já estão fazendo esse ensaio. O Nubank mesmo, que é uma empresa que, teoricamente, a gente poderia imaginar que faria um IPO aqui, optou por fazer um IPO lá fora. Cada uma com os seus motivos. Porque, por exemplo, quando a gente pega um Banco Inter, ela tem ido para lá porque diz que lá é um mercado mais maduro, que você tem uma cabeça diferente, por exemplo, dos investidores, você consegue angariar recursos de novos investidores, você tem um mercado muito mais maduro. Enfim, quando a gente fala de LocalWeb, empresa de tecnologia. Eu acho que as empresas de tecnologia, elas acabam muitas vezes se dando melhor mesmo lá fora, porque elas demandam realmente de muito mais capital, demandam de novos investidores. Existe uma diferença de cabeça do nosso investidor aqui no Brasil e do investidor lá fora. E eu não estou dizendo que um é melhor ou que outro é pior. Mas, lá fora, os investidores aceitam com muito mais tranquilidade empresas que, muitas vezes, passam alguns anos, por exemplo, sem dar lucro, mas que, de repente, eles viram a chave, passam a entregar bons resultados e, consequentemente, levam as suas ações juntos. Eu acho que a própria questão da Amazon foi um caso desses. Já aqui no Brasil, a gente costuma estranhar muito uma empresa que fica há muito tempo entregando prejuízo. Às vezes, até tem algumas linhas, né? Um operacional muito bom, mas está entregando um prejuízo. E aí, a gente acaba não entendendo muito bem, a gente não compra muito bem essa ideia, tem essa diferença de mentalidade. Quando a gente fala, por exemplo, de americanas, aí tem um motivo até um pouco mais específico, eu vou falar um pouquinho mais para frente. A Natura. A gente entende também um dos motivos que ela trouxe, que é justamente porque ela tem algumas marcas, né? E parte da receita já vem lá de fora. Então, você pega Avon, Body Shop, que são duas marcas fortes dela, né? Ela tem essa receita que já vem lá de fora. Então, eles começam a pensar nessa questão do movimento. Cabe ressaltar que, para essas empresas estarem lá fora, elas têm que, talvez, ter uma sede lá. Ou, talvez, elas podem, por exemplo, constituir uma holding, como foi o caso do Banco Inter. E aí, elas também passam a responder para o órgão de lá, que é a própria SEC, né? Que corresponderia à nossa CVM aqui no Brasil. Agora, falando de motivos mais amplos, e que eu acho que a gente poderia englobar, assim, todas essas empresas, né? Tirando esses motivos específicos que eu trouxe para vocês, vamos pontuar aí quais que eu acho que são os principais que acabam, muitas vezes, afugentando as empresas daqui, fazendo com que elas optem por irem embora e só deixar os BDRs, né? Primeiro, eu acho que é a estabilidade em um mercado mais maduro. Isso falando da Bolsa Americana. Ela é um mercado muito maior, tem muito mais empresas, tem muito mais investidores. Consequentemente, você até tem uma volatilidade, mas ela é um pouquinho menor e também é muito mais maduro. Não somente falando da estruturação do mercado, mas até mesmo dos investidores, né? A nossa Bolsa, quer queira ou não, ela ainda é, sim, relativamente nova. Nós estamos crescendo aos poucos, ano após ano, mas nem comparar com o que é a Bolsa Americana lá fora. E quando a gente junta esse motivo com o próximo motivo que eu separei, que é o risco Brasil, então muitas empresas ficam com um certo receio de tudo isso. Porque se você tem uma Bolsa aqui do Brasil, que ela é um pouquinho menor, consequentemente pode ter um pouquinho mais de volatilidade, e você junta isso com o risco Brasil, que é o tempo todo notícia política, um macro que não vai muito bem, então muitas vezes as empresas, elas não gostariam de ver lá, sei lá, a situação caindo em um dia 5%, 10%, às vezes por um motivo que não é específico daquela empresa em si, mas por conta de um cenário que não está indo muito bem. Então esses fatores em si, é óbvio que eles acontecem também em outras Bolsas de Valores mundo afora, mas às vezes em uma escala um pouquinho maior, porque são Bolsas um pouco maiores, né? E aí um outro ponto, e aqui eu acho que a gente traz muito para a questão das empresas de tecnologia também, é justamente o acesso facilitado de novos investidores, né? Então muitas empresas de tecnologia, mas as outras empresas também, elas demandam de capital massivo, e se elas precisarem talvez levantar mais recursos, fazer algumas emissões, eu acho que elas conseguem ser bem aceitas lá fora com esses novos investidores, que seriam os investidores, então, que estão diretamente na Bolsa lá fora. Então esse acesso facilitado a novos investimentos através desses novos investidores também é um bom motivo. E o último, mas não menos relevante, na verdade eu acho que ele é super relevante, porque esse aqui, por exemplo, eu acho que é um dos bons motivos que a Americanas acabou assumindo, né? Para olhar lá para fora, é o que a gente chama de ação plural. A ação plural, gente, ela é uma ação, né? Com um voto plural, na verdade, que ela permite que uma ação ordinária, que tem uma classe diferente, ela tenha direito a mais de um voto. Hoje, aqui no Brasil, como que funciona? Você tem uma ação ordinária e ela te dá direito a um voto. Quando você olha para o mercado lá fora, se você tem uma classe de ação ordinária que tem esse voto plural, uma ação ordinária pode, por exemplo, equivaler a 10 votos. E o que isso influencia positivamente para as empresas, né? O controlador que tem esse tipo de ação, ele continua mantendo o controle da empresa e também o poder de decisão. Então as empresas que optam para ir lá fora e aderir a esse tipo de ação é justamente pensando nisso, nesse sentido. Agora, cabe ressaltar, né, gente, que aqui no Brasil, nós ainda não temos, mas é algo que já está sendo discutido. Como vocês podem ver aí na tela, eu fui pesquisar para ver se já tinha alguma coisa sendo desenhada e em agosto, pelo que a B3 publicou no próprio site, eles fizeram, então, essa discussão sobre a aprovação do voto plural aqui no Brasil para as empresas, na verdade, né, que estão listadas na nossa Bolsa de Valores. Então eles acreditam que em algum momento isso deve passar a valer aqui no Brasil, porém a gente não sabe que momento é esse. O ponto aqui que eu acho relevante é que eles entendem que não dá para a gente continuar perdendo empresas para a Bolsa americana e que alguma coisa precisa ser feita. Então eles não ficaram de braços cruzados e foram discutir essas questões. O que eu acho que eles deveriam discutir além dessa questão do voto plural? E aí eu estou falando da própria questão do pequeno investidor, nós no caso, né? A gente precisa, por exemplo, acabar com o lote padrão de ações. Eu acho que isso é algo que não deveria ter aqui para nós no Brasil. Para o pequeno investidor, por que você tem que digitar um ticker com o finalzinho F para o mercado fracionário e por que o outro você digita lá o ticker sem o F para pegar um lote padrão? Por que a gente não traz para as ações como já funciona com os BDRs, com os ETFs, com os próprios fundos imobiliários? Então eu acho que essa é uma outra pauta que também poderia ser discutida com essa questão do voto plural, assim como tem outras demandas, né? Que vira e mexe vocês acabam trazendo para a gente também. Mas eu acho que é muito importante realmente a Bolsa de Valores aqui do Brasil não dormir no ponto e entender essas demandas dos investidores e também das empresas que gostariam de estar aqui para realmente a gente continuar fazendo o nosso mercado crescer. Mas basicamente, gente, eu acho que são esses os principais motivos que eu queria pontuar do porquê eu acho, então, que as Bolsas estão olhando lá para fora e também trazendo aí alguns motivos um pouco mais específicos para cada um desses casos, beleza? Bom, eu acho que era tudo isso mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegaram até o final e não deixaram o like, façam isso agora. E também podem utilizar os comentários à vontade para dar a opinião de vocês sobre esse tema, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.